Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ré! 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 Boa! Vai tomar o capítulo ali. Detalhe, não tentem subir empurrando o braço. Ó. Deixa o braço comigo e vira o quadril. Quando ele tá subindo, vai subir. Ó. O braço. Desce o braço. Quadril. Gira o quadril. E foi. O mesmo. Isso vai fazer pra você entender de forma definitiva que o que faz acontecer é o giro do quadril. Se ele tentar levantar com o braço. Eu vou segurar aqui, ó. Tá feito. Quadril, ó. Ele vai se levantar no quadril. E vira. Você vai ficar subindo o braço. Não vai. Deixa o braço com ele. Sobe o quadril. Sobe o tronco. E gira o quadril pra ele. Certo? Só isso. Tendo dificultar um pouco. Um pouco. Ele não conseguiria se levantar. Certo? Passamos dois anos. Vou ver.